Ainda tô aí, por Aribós, de Eduardo Costa. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu. Nosso amor particular, nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Mal sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei, aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber onde eu tô? Quer saber onde eu tô? Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, ai, 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 ai. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que cê tá bebendo, tô nessa bebendo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Quer saber onde estou? Ainda estou aí Porque eu sou inesquecível no seu coração